Próximo item. Item 11, processo 48.500, 7.63 de 2012, 98. Resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteves Júnior, com vigência a partir de 31 de agosto de 2012, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na AP 73 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni. O contrato de permissão número 28-2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos de Distribuição, senador Esteves Júnior, a SEREG, definiu 28 de agosto de 2012 como a data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica da permissionária. E aí, senhores diretores, em razão da ausência de tempo hábil para a definição das metodologias, aplicáveis no primeiro ciclo de revisão das permissionárias. Foi editada, então, a Resolução Normativa 471, de 2011, que autorizou a prorrogação das tarifas, então, vigentes e o que foi feito no caso da SEREG. E as tarifas da SEREG, elas foram prorrogadas por meio da Resolução 1353, de setembro de 2012. Em 2 de junho de 2013, a diretoria da ANEL decidiu instaurar, então, a Audiência Pública 73, que trazia a proposta da primeira revisão tarifária da SEREG. Essa audiência pública ocorreu por intercâmbio documental entre 4 de julho e 4 de agosto. E cabe ressaltar aqui que, como a revisão está sendo feita posteriormente à data prevista em seu contrato, logo, os cálculos que vão ser apresentados são retroativos a 28 de setembro de 2012. E a SRD, pelo Memorando 430, informou que não foram recebidas contribuições na audiência pública relativa a cálculo de perda na área de concessão da SEREG. E, portanto, não foi possível avaliar perdas na distribuição da cooperativa, conforme o submódulo 8.1 do PRORET, haja vista a ausência de informações necessárias por parte da permissionária. Logo, a SRD recomendou que fosse adotado o procedimento para a definição das perdas da SEREG, já submetido à audiência pública. E a SRE, pela nota técnica 376, de 22 de agosto, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da SEREG. A Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou ao relatório. A Procuradoria já se manifestou para a sua fundamentação. A revisão tarifária periódica das permissionárias consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento, por exemplo, das distribuidores. E conforme determina o contrato de permissão, 28 de 2008. E o fator X que está sendo proposto para a SEREG, até a próxima revisão tarifária, é que se adote um valor de menos 0,85%, composto por um componente PD de 1,15 e um componente T de menos 2. E o reposicionamento tarifário, que envolve, então, a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E no processo de reposicionamento, esse equilíbrio ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último processo tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a receita verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com retorno adequado para o capital prudentemente investido. E tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B. E a proposta para o reposicionamento tarifário da SEREG, incluindo já os componentes financeiros, é de 19,49%. No que diz respeito à parcela A, para se atender o disposto à resolução 554-2013, ela foi realizada para preservar a mesma proporção na receita requerida do processo tarifário anterior, que se deu em 2011. E ao refletir essa proporção, receita verificada em 2012, o efeito do crescimento do mercado verificado no período 11-12 foi capturado e refletido linearmente no custo da energia, da demanda e dos encargos tarifários. Também nos termos da resolução 554-2013, não será definido o nível de desconto na TUSTE e na TE, a ser observado ao longo do primeiro ciclo de revisão tarifária, que deverá ocorrer no primeiro reajuste não postergado, posterior à homologação, então, do resultado da revisão para a SEREG. E o limite de perdas regulatórias admissíveis corresponde ao valor fixo, definido para todo o ciclo de revisão tarifário, obtido com base no histórico das perdas de energia verificada e na avaliação das perdas de energia da permissionária. A SREG informou que não foi possível realizar o processo de avaliação das perdas, pois a permissionária não encaminhou os dados necessários. Logo, a SRE considerou o menor valor do histórico disponível pela permissionária, uma vez que esse valor é menor que o resultante do procedimento simplificado, conforme conta do módulo 7 do PRODIS. E, dessa maneira, o valor de referência de perdas regulatórias que está sendo aplicado para o caso da SEREG será de 10,99%, que corresponde às perdas na distribuição, e aqui considerando as duas, as técnicas e as não técnicas, em relação à energia injetada. E no que diz respeito à parcela B, ela é expressa pela soma do custo de administração, operação, manutenção, custo anual de ativos, e ela resultou num valor de R$ 7.747.389,00, que está discretizado na tabela 2 do voto. Aqui cabe mencionar, Srs. Diretores, que a parcela B, definida no processo de revisão, ela sofreria um acréscimo de 43,09% em relação à parcela B atual, que está estabelecido no patamar de R$ 8.623.000,00, aproximadamente. E a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET, que define as variações na apuração da parcela B, não ponderarão-se maiores que 30% em termos absolutos, razão pela qual ela foi limitada nos R$ 7.834.000,00, que corresponde, após o fator de ajuste de mercado, ao acréscimo de 28,51% em relação à parcela B atual. E sobre os componentes financeiros, temos aqui a neutralidade dos encargos, que por conveniência metodológica, deverá ser apurada de maneira consolidada para 2011, 2012 e para 2012, 2013, por ocasião do reajuste tarifário de 2013. E o resultado da revisão está apresentado na tabela 3, que demonstra os valores de cada um dos itens de receita do processo de revisão, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão, que define as tarifas de referência entre setembro de 2012 e agosto de 2013. Então nós temos aqui a revisão tarifária já econômica de 19,03%. O reposicionamento tarifário econômico vai ser, então, de 19,03% e ele é advindo da variação da parcela A, de 0%, e da parcela B, de 28,51%. E somando os componentes financeiros, o reposicionamento, então, passa a ser de 19,49%. E o gráfico 1, ele nos permite avaliar a sensibilidade da variação da parcela B, que é essa coluna em vermelho. Então nós temos o reajuste de 2011, na revisão de 2012, e o resultado, então, apresentado. E em azul nós temos a variação da parcela A, que é o efeito no processo de revisão tarifária. E o gráfico seguinte, ele mostra a proporção observada entre parcela A e parcela B na receita requerida. Então, no processo que está sendo oposto, a parcela A B representa 79,52%, e a parcela A, 20,48% da receita requerida. Em relação ao processo anterior de 2011, a gente observa um acréscimo da participação da parcela B em percentual, ele sai de 75 para 79, e o efeito inverso na parcela A, ele sai de 24 para 20%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.763.202.165, o voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reposicionamento tarifário da Sered, de 19,49%, bem como homologar o valor de referência de perdas regulatórias de 10,99% em relação à energia injetada. Essa energia injetada medida é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a dia 13 decidiu, pela homologação do índice de reposicionamento tarifário da Cooperativa de Prestação de Serviços Públicos e Distribuição de Energia Elétrica, o senador Esteves Juno, Serege, percentual a esse de 19,49%, e também defini as perdas regulatórias em 10,99%. Próximo item.